68 empresas que adotaram práticas em busca da igualdade de gênero e raça no ambiente de trabalho foram premiadas hoje com o selo Pro Equidade. Por um mercado de trabalho mais igual, a quinta edição do programa Pro Equidade de Gênero e Raça concedeu a 68 organizações públicas e privadas o selo que reconhece empresas que desenvolvem ações para eliminar o preconceito e a discriminação. Uma das iniciativas premiadas foi encampada pela Fiocruz, um dicionário com temas que tratam da violência contra as mulheres. Nós fizemos um dicionário que também, além do significado científico, tem um significado pedagógico. O que eu quero dizer? Nós queremos que todas as mulheres tenham acesso a isso, possam compreender de onde vem essa luta das mulheres por direitos humanos, por dignidade, por liberdade, por fraternidade, todas as bandeiras que vêm desde a Revolução Francesa sendo levantadas pelas mulheres. Nós contamos essas histórias. A empresa Brasil de Comunicação também recebeu o selo Pro Equidade de Gênero e Raça. Entre as medidas adotadas pela instituição estão a criação de salas de amamentação e a ampliação das licenças maternidade e paternidade. O Pro Equidade de Gênero e Raça foi criado para difundir novas concepções de gestão de pessoas e cultura organizacional, com o objetivo de alterar as dinâmicas praticadas no ambiente do trabalho e criar novas práticas de gênero e de raça, onde o preconceito e a discriminação deixam de existir. Ou pelo menos vem uma luz no fim do túnel. Esta é a quinta edição do Programa Pro Equidade de Gênero e Raça, que desde 2005 distribui selos a instituições de diversos setores. A ministra das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, Nilma Lino, leu uma mensagem da presidenta Dilma Rousseff sobre o tema. As pessoas e as instituições precisam adotar novos comportamentos e novos valores. precisam agir de forma sistemática em favor de relações mais iguais, inclusive no mundo do trabalho. Avançamos muito, mas ainda há muito que ser feito em favor da promoção da igualdade no Brasil.